Uma empresa de investimento criou um gráfico que mostra a performance de uma ação em específico durante 12 meses. Ao longo do ano, o preço da ação subiu, desceu ou manteve-se. Então, ao longo deste eixo, o eixo horizontal, temos mês a mês. Vamos avançando no tempo, julho, agosto, setembro, outubro. E neste eixo, o eixo vertical, temos o preço. Então, por exemplo, em julho, o preço desta ação estava um pouco acima dos 10 euros. Depois, em agosto, subiu para, parece ser cerca de 11 euros. E depois, podemos continuar a ver mês a mês. Este tipo de gráfico é chamado gráfico de linhas porque representamos os pontos dos dados para cada mês. E depois, ligamos os pontos com uma linha. E a razão pela qual os ligamos com uma linha é para verificar se existe aqui alguma tendência. É para nos mostrar que existe aqui alguma coisa que está a mover-se de um preço para outro. Os gráficos de linhas tendem a ser usados quando temos alguma coisa que está a mudar ao longo do tempo. E agora, depois deste apontamento sobre gráficos de linhas, vamos responder à questão colocada. Ao longo do ano, o preço da ação subiu, desceu ou manteve-se. De um mês para o outro, temos, por exemplo, de julho a agosto, o preço subiu. Depois, de agosto a setembro, o preço desceu. Depois, subiu durante dois meses e desceu durante um mês. Depois, subiu durante mais dois meses, aliás, três. De fevereiro a março foi o que subiu mais. Subiu quase até aos 17 euros. Depois, voltou a descer. E depois, continuou novamente a subir. Mas o que nos perguntam não é se subiu cada mês, mas sim ao longo do ano. Perguntam-nos se ao longo do ano o preço da ação subiu, desceu ou manteve-se. E se formos ver, de julho, que é onde os nossos dados começam, o preço era cerca de 10 euros. E mesmo considerando que existiram aqui há alguns meses onde desceu, a tendência no geral é que o preço sobe. No geral, a tendência é que o preço sobe. E podem ver isso. Em julho estava a 10 euros e depois, em junho do ano seguinte, estava a aproximar-se, não sei, parece que está um pouco acima dos 16 euros, talvez quase 17 euros. Então, de facto, até subiu bastante. Não nos dão um julho do ano seguinte, mas a tendência geral definitivamente é subir. E podemos constatar isso visualmente, apenas por observação deste gráfico de linhas. Embora haja alguns solavancos para baixo, o sentido geral é ascendente.